Faço meus discos, correndo riscos Pensando em Marley, em familiares Unidos em presença, semelhantes Igual às parênteses Em dóblos de antiparentes Somem pares A prova real de Antares A raiva é saber o bem que vem aos mares O sentimento irreplente O pedido de três tampares Duplos ao som de apenas um dos marsales Sem volume, distância eterna No meu parceiro zero De bala em bala a bares Ali se paga com improvável surgimento De placas a confirmar a aceitação dos vales Não vale nem ao menos um dos atalhes Restante no mundo moderno Que tem esse vômen Perte as presas e a conta aos pesares Da ausência do nome, dá-lhes Nem eles, Tone, Tome Vergonha na cara, eu cujo por as caras E fim da paciência Ficar na espera de ares No aquário, sem microfone Em lares, doces, panetone Danone Aquele que minha avó faz em cone E etc Faço meus discos Correndo riscos Correndo discos Faço meus discos Faço meus discos